BITIN BASICS Para o Planador Coruja Ouvidos de gato Ah, eu ouvi alguma coisa, ali embaixo Mariposas, então foi a Garota Lunar Eu acho que eu consigo segui-las O que é aquilo? Parece uma lua de mentira Pare ali, podemos olhar sem chamar atenção Lá está ela Ah, um gato de brinquedo? Mas o que é esse lixo? O que há de errado com gatos? Suas mariposas inúteis Nada que encontrar não serve pra minha toca lunar Toca lunar? Eu já falei Eu só quero as coisas mais lindas Terei que fazer eu mesma Precha lunar! Rápido pedir Mascis Atrás dela Onde é que ela está? Procurando coisas melhores do que aquele gato de brinquedo Ei, eu gostei daquele gato Onde ela poderia encontrar as coisas mais lindas? Olhos de coruja Penas esboaçantes Ela está na minha casa Essa não A minha coruja para do ar Corujita, cuidado! Uau! Uau! Lagartixe, vou ir com a prancha lunar Para longe da Garota Lunar Mas eu nunca andei em uma prancha lunar antes Eu acho que não vou conseguir Tchauzinho, gatinho Estou indo embora daqui Uau! Lagartixe, você está bem? Estou Eu sabia que não conseguiria voar na prancha lunar Desculpem Tudo bem Vamos atrás dela O Planador Coruja não vai passar por ali Corujita, você voa atrás dela Nós te seguimos por terra Vamos, vamos! Escute, Garota Lunar O quê? Por que apenas não devolve esses presentes? Porque eu não quero Venha pegar se achar que consegue Ei, isso é meu! Cérebro de passarinho Não, 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 não PJ Masks Eu preciso de um peso extra Para trazê-la para o chão Super pulo do gato O bichame intrometido de novo Bem, vamos ver se os gatos Caem mesmo em pé Menino gato Mariposa Ah, não Estou chegando Lagartixo Lagartixo, suba na prancha lunar E a leve para longe daqui Subir nela de novo Mas eu não sou bom Vá logo Lagartixo, eu aposto que você consegue Se você tentar Uou, serpentes escorregadias É ainda mais difícil que patinar no gelo Uou, uou Nem pensar Eu não consigo fazer isso Lagartixo E agora eu vou encontrar a chaminé perfeita para o fedor Ei, Romeu Um gato e um lagarto na minha brita puladeira Isso aqui vai ser bom Ah, é? Observe o lagartixo Quê? Espera Agora você é bom nisso? É meu Está funcionando Cadê vocês? Agora é a minha vez Devolva isso Tudo bem então Hã? Vai lá pegar Agora, menino gato Ei, solte o meu pé Pare com isso, festinhas de pijama Agora, corujita Uou Bom trabalho, PJ Masks E belo pula-pula Lagartixo, você é o bigode do gato Isso não é justo Eu não quero ter que andar quando eu conquistar o mundo Bem, talvez devesse tentar o pula-pula Mas tome cuidado É bem difícil se você não é um lagarto muito habilidoso Não importa, pijamas mascarados A brita puladeira é minha Então eu vou pular do jeito que eu quiser Muito bem, temos que consertar o buraco antes que seja dia Nós vamos ajudar O que devemos fazer? Obrigado, mas foi minha culpa a parede ter caído Então vou arrumá-la sozinho Com a super velocidade do gato PJ Masks, pela vitória, comemoramos Porque durante a noite, o dia salvamos Oh, estava tão perto Tente mais uma vez Não, vou deixar o Greg ter a... Chute Corujita, chute Chute, Corujita, chute Ei! Como que a bola lua não nos sugou pra dentro? Talvez seja porque nós a acertamos Isso! É como uma bola de futebol gigante Vejam minhas habilidades Ei! Opa, desculpem, mas que belo chute De cabeça! Super pulo do gato! Segura-se firme, garotinho gato Tá, mas você não vai Ai! Ah-ha! Ah! Uou! 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 Garota lunar, me punha no chão! Te pôr no chão? Está bem! Uou! Eu pego! Não, eu pego, eu pego! Eu pego, eu pego! Ah! Pode deixar aqui, eu pego! Ha! Uma pilha de heróis! Até mais! Agora que estou livre Desses bobocas de pijama Está na hora de sugar o parquinho Precisamos parar a garota lunar Por sorte, também sou bom Enroubar a bola Espere! Temos que trabalhar em equipe Primeiro, vou sugar Essa coisa que gira Lenta demais, garota lunar Que? Vou parar você, sua tola penosa Pegue-me se puder Passa o pará Por favor! Supermoto e o gato! Lagartixo, você está brincando com controle remoto de veículos no QG? O que é isso? São minhas mariposas no seu QG, gatinho E esse é o meu sinal para elas assumirem o controle Agora ele pertence a mim Super velocidade de gatos! Não tão rápido, garota lunar! Suas mariposas não vão entrar O lagartixo está no QG! Ah! Uau! Desculpe, pessoal Eu estou aqui Digam adeus para o seu QG, pestinhas de pijama Lagartixo, você tinha que ficar lá dentro Eu sei, me desculpe Mas a garota lunar ainda não está no QG Precisamos voltar o mais rápido que pudermos Nós vamos, lagartixo Eu já sei como eu posso ser útil Hã? 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 Tchim! Mariposas! Por que ainda não abriram a porta? Abram agora! Essa não! A porta está se abrindo para a garota lunar Hã? Tchim! Lagartixo! Eu deveria ter ficado lá dentro como disseram Teremos a revistinha de volta e o QG estaria seguro Mas agora é hora de ser um herói! Vocês vão atrás da garota lunar e eu ajudo de dentro Muito bem, lagartixo! Fique longe do QG, garota lunar! Quando aquela porta terminar de abrir Eu vou entrar e vocês ficarão fora Para trás! Ou a fina flecha já era! Xô! Xô! Bom trabalho, mariposas! Menino gato, Corujita, uma mariposa emperrou a porta Ela não quer fechar Bloqueiem a porta até que eu possa fechá-la Ahá! Não tão rápido, garota lunar! Vento das asas de Coruja! Ahá! Eu vou voar até lá e trazê-lo para baixo Você anda até ele com a sua super velocidade de gato Com o lagartixo na garupa Isso! Assim eu agarro o planador Coruja com a minha super força Menino gato? Essa bicicleta não atira bolas de pelos Nem faz o rugido sônico de gato Vou voltar para pegar o felino móvel Mas e o nosso plano? Aterrisse, Romeu! Eu te peguei! De bicicleta? Esqueça, passarinha! É você quem vai aterrissar! Tentamos com o Romeu bem onde queríamos Menino gato, lagartixo, agora! Agora? Mas só estou eu aqui Precisamos do menino gato Só mais um pouco Tchau, tchau, BJ Masks! Lagartixo! Onde o menino gato foi? Vamos tentar... Esse verde aqui Não, não, não! Menino gato! Você poderia ter nos ajudado O Romeu conseguiu fugir Eu estava indo ajudar No meu incrível felino móvel Lá vem ele! Rápido, escondam-se! Esse planador Coruja foi ótimo Mas talvez uma outra coisa fosse melhor Unidunidunitou Em qual agora que eu vou? Meu lagartixo móvel Não se preocupe O lagartixo móvel não voa Então vamos cercá-lo de bicicleta Vamos lá! Precisamos proteger a Corujita do raio Ela é a única que não foi atingida Além de mim Mas vamos lá Eu vou desviar o raio com essa placa Mãos furadas! Eu te ajudo Vai ser fácil pra mim Já que eu não sou desajeitado Estão todos bem? Estou! O quê? Não! Agora está desajeitada também Cérebro de pássaro O meu raio deixou você atrapalhada Assim nunca mais vai andar em linha reta Eu não consigo nem voar em linha reta Nem parar Isso é uma catástrofe Vocês dois estão muito desajeitados Como podemos reverter isso? Por que não admite que está desajeitado também? Porque eu não estou Eu sou tão gracioso quanto um gato Uau! Ah! Ah! Eu deixei todos vocês desajeitados A cérebro de pássaro O lagarto maluco E em primeiro lugar O gatinho Você deixou o menino gato desajeitado primeiro? Deixei Ontem à noite enquanto ele dormia E agora eu vou deixar todos no mundo desajeitados E todos ficarão em minhas mãos Isso não! E não há nada que vocês possam fazer Tchau, super estabanados! Então você foi atingido E bem antes de nós dois Sim, mas... Eu acho que devo ter sido E porque eu não queria admitir Agora estamos todos assim Eu sinto muito Ah, menino gato Tudo bem Mesmo? É, mas o que podemos fazer? Nós vamos ficar escorregando Caindo e tropeçando para sempre Ainda somos os PJ Masks Vamos dar um jeito nisso E parar o Romeu É hora de ser um herói Lá vamos nós, Romeu É! Pode ser que demore Só um pouco mais do que o normal Ei, vejam! Passarita! Passarita, eu prometo não te decepcionar de novo Vou construir o ninho, te alimentar e te treinar todos os dias Seremos melhores amigas Corujita, que barulho é esse? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os poderes lunares da Garota Lunar estão começando a fazer efeito O QG está atraindo tudo na direção dele Os portões não vão aguentar por muito tempo Se tudo voar de uma vez para o QG Isso pode derrubá-lo PJ Masks, temos que impedir isso Voe para um lugar seguro Você quer ajudar? Tudo bem Vamos lá Super músculos de lagarto Voa, Salagratiche, vamos conseguir Eu acho que não Nada pode impedir o meu QG com poderes lunares Com meus cristais lunares lá dentro Tudo será meu Ah, são amigas agora? Não são? Somos E a Passarita e eu vamos te impedir Corujita, vamos segurar os portões Enquanto você entra no QG e desliga o ímã As portas estão seladas magneticamente Vocês nunca vão entrar Temos que encontrar uma maneira de entrar no QG Você tem um plano? Tudo bem, Passarita Eu acredito em você O que é isso? Boboca Ai Seu pássaro irritante Volte aqui Ai Ei Bom trabalho, Passarita Eu vou ajudar o menino gato e o lagarticho Consegue desligar o raio lunar? Estão se mexendo Não vão me vencer, pestinhas de pijama Lançador do lagarticho móvel É Supermúfilos de lagarto Por que está fazendo seu lagarto, Boboca? É só não, meu lagarticho móvel Se não posso ter meu próprio ônibus ninja, então eu terei o veículo dos PJ Masks Eu vou pintá-lo de preto ninja e de azul ninja Menino gato, Corujita, preciso de ajuda Estou indo, lagarticho Finalmente livre Ei, Ninja Noturno Três PJ Masks juntos Vencem todos os seus ninjalinos PJ Masks Vamos Super velocidade de gato Você não me assusta, fata de lagarto Espere até eu entender esses controles Como essa coisa aqui funciona? Fiquem com esse ônibus, Bob, e com um lagarticho móvel Mas vocês não me vencerão tão facilmente da próxima vez, PJ Masks Venceremos sim Porque enquanto os PJ Masks estiverem cuidando um do outro Não seremos vencidos E vocês podem me ajudar com mais uma coisa Repintar esse ônibus e deixá-lo de volta como ele deve ser PJ Masks, pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos Menino gato, use as garras do planador Coruja e pegue o microfone dourado As garras? Ah, como eu Bem ali, aquele Lá, 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 lá Ei! Isso! Uau! Mariposas! Não, ele está bem Lá, lá, lá Os pestinhas de pijama quebraram meu microfone É tudo culpa de vocês Quebrou? Ah, é mesmo minha culpa Agora ninguém verá o Jaden Houston Não dê ouvido a ela Pra começar, ela pegar o microfone é errado É, mas Eu não deveria ter deixado você me emprestar o planador Coruja E eu não deveria ter aceitado nada do que vocês me deram Eu sinto muito ter feito vocês competirem pelo ingresso E nós tentamos fazer você escolher um de nós Desculpe, Corujita Eu também Eu não quero ir se você não puder Tudo bem, pessoal O importante agora é recuperar aquele microfone É hora de ser um herói Mesmo se estiver quebrado Esse microfone não é seu, Garota Lunar Pode devolver Pode ser quebrado Mas ainda é dourado e brilha E é meu! Meu! Não! Corujita, assim que cuidarmos das mariposas Pegue o microfone da Garota Lunar Por aqui, mariposas Aposto que não conseguem me pegar Super camuflagem de lagarto Minha vez Super velocidade ligada Corujita, pegue o microfone Agora! Dentro das asas de Coruja Cuidado com a cabeça, Garota Lunar Saiam de cima de mim, suas tolas com asas Obrigado, Corujita Mas queria que o microfone não estivesse quebrado Uau! Eu consigo mesmo voar Mas não consigo voar na direção que eu quero Pessoal, me ajudem! Vá, Corujita! Aguente firme, lagartixo! Eu estou indo! Obrigado, Corujita Sem problema Mas voar não é a única resposta Por que não usou a sua camuflagem? Camuflagem? Mesmo? Sempre existe um jeito diferente de resolver um problema O que está acontecendo? Eu te peguei, cérebro de pássaro Foi isso Finalmente vou poder descer Não consigo alcançar Use suas habilidades de voo para dominar a antigravidade Estou leve demais Eu não consigo controlar Um PJ Mask caiu Ou devo dizer, subiu Só faltam dois Agora temos que vencer o Romeu e salvar a Corujita Eu vou atrás dele e você a resgata Super pulo do gato Mas eu não tenho o poder certo Vá, lagartixo, pense Voar como a Corujita não funcionou Talvez eu possa Pular como um menino gato Mas eu tenho pernas de lagarto Não consigo soltar como um gato Mas o felino móvel consegue Eu me lanço na direção da Corujita Abro o topo E agarro ela Super camaleões Lá vou eu Catapulta Segure minha mão, Corujita Você pode correr Mas não pode se esconder Seu pestinha de pijão O quê? Como você... Não importa Com um lagartixo fazendo peso Eu posso te alcançar Super pulo do gato Te peguei Você é a próxima, Corujita Não, gatinho Você é o próximo Ah, não Menino gato Eu estou indo Espere Eu estou indo Dois pestinhas de pijama no ar Só falta um Ah, mas não mesmo O quê? Não Eu te peguei Aham Uma máquina maléfica pronta Só faltam duas Vá, meu amigo metálico Prepare-se para começar o ataque final ao QG Afirmativo Nós temos que fazer um movimento novo É a única maneira de pegar o controle do Romeu e impedi-lo Vamos repassá-lo de novo O menino gato vem aqui E eu vou ali E... Eu boto uma estrela Sem problema Mas por que tentar um movimento novo Quando você tem uma pirueta voadora Lagartixas ofegantes Se ele consertar o trenolatório Com certeza ele vai congelar nossos veículos Precisamos impedi-lo Talvez possamos fazer um movimento Só você e eu É um movimento triplo Requer todos nós Olhe, aí vem a Corujita Muito bem Hora da pirueta voadora Sentindo-se tonto, Romeu Eu estaria minha amiga com penas Se eu estivesse tentando manter os olhos em você Mas eu tenho coisas mais interessantes para olhar Como? A minha máquina magnífica Está pronta Essa não, Corujita O trenolatório está completo Só falta uma Venha para o seu mestre super trem Parece que é você quem está rodando Super velocidade de gato Te peguei Super músculo de lagarto Precisamos fazer aquele movimento agora Ele está com quase todas as máquinas prontas Nós vamos explicar de novo Mas eu já entendi Eu só não quero fazer Por que não? Por que não quer se juntar a nós Se sabe o que fazer? Talvez ela não saiba o que fazer Cuidado, Corujita O leitor de imagens é delicado Não sobrecarregue Tudo bem, precisamos entrar Ah, essa não O meu tablet O que foi que eu fiz? Ah-oh A função de foguete do QG é para Somente desastres terríveis e emergências extremas Uh, para que ter um QG? Quando se pode ter um QG espaçonave E voar a uma velocidade supersônica Obrigado pela ajuda, cérebro de penas Mas nenhum de vocês vem nesse passeio Não! Peguei vocês Não! Vejam, nós vamos beber o QG Essa não O Romil só descobriu a função foguete Porque eu estava usando o meu tablet Tudo bem, Corujita Mas isso não parece bom Temos que fazer alguma coisa E eu sei o quê? Eu vou atrás daquele foguete Sem o meu tablet Nem você consegue voar tão rápido assim Oh, eu consigo sim É hora de ser uma heroína Super músculo de lagarto Muito bem Menino gato, segure-se em um dos meus pés E quando eu gritar voar Lagartixa, você segure o outro Muito bem Lá vem a Corujita supersônica Preparar, apontar Voar! Super asa de Coruja Muito bem, Corujita Eu vou governar o mundo Pelo chão e também pelo ar Robô, me dê essa coisa Só mais um minuto Entregue já Eu estou quase passando essa fase Menino gato, você fica de olho no Romeu e no robô Enquanto eu levo o lagartixo voando até o leitor de imagens e solto lá dentro Certo É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia O Connor se torna Menino gato A Amaya se torna Corujita O Greg se torna Lagartixo É aqui que ficava o equipamento de esporte Mas agora sumiu Quem quer que tenha pegado cometeu um grande erro Eu sou o lagartixo E eles vão descobrir como eu sou super forte, amigos Para o lagartixo móvel Serpentes rastejantes Esperem só até eu pegar esse vilão Ouvidos de gato Ouvi uma coisa Por ali Eu estou reconhecendo essas vozes Vocês não sabem, mas vão saber Os ninjas alinos são para se temer O ninja noturno Os ninjas alinos estão com os equipamentos de esporte Ora, olá, PJ Mestre Menino gato Voar essa coisa não é fácil Eu não me importo Preciso alcançar a Corujita e fazer as pazes Uou! 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 Meu pterodátilo Uou! 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 Pelos meus bigodes de gato Uou! Uou! Ah! Ah! Essa não é um controle Ha! Agora eu vou pegar meu pterodátilo de volta E de quebra também pego um gatinho que está voando Ah! Uou! Uou! Ah! Aguente firme, eu vou buscar ajuda Corujita! 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 Socorro! Menino gato, o que está fazendo? Eu estou preso Eu peguei o pterodátilo para te alcançar e continuar sendo seu amigo Mas agora o Romeu está no controle de novo É claro que ainda somos amigos Ah, isso tudo foi culpa minha Deveria ter feito as pazes antes com você Ah, eca! E daí? Ah! Menino gato! Hora de ser uma heroína Menino gato, desculpe Eu quero fazer as pazes É mesmo? Uou! Já chega, Romeu! Ninguém se mete com o meu amigo Segure-se em mim Pegue ele, menino gato! Fique parada por um segundo Vai, robô! Pegue-a! Está com você! Não, robô! Espere! Pare! Opa! 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 Uhul! O seu livro da fina flecha até que foi muito útil, afinal Acorde, seu palhaço metálico! Ai! Obrigado, mestra Eu me sinto bem melhor O quê? A Corujita não é só, mestra Eu sou! A Corujita é genial Pelos meus bigodes de gato Parece que a queda deixou esse robô mais inteligente, Romeu É? Essa foi boa, robô Agora pegue aquele vilão e nos siga Põe-me no chão! Vamos fazer esses livros voltarem ao normal Super Camaleões! É o meu livro! É, eu acho que esse livro da fina flecha não é tão ruim Romeu, você gosta de ler? O quê? Não! Fina Flecha, chuta e quebra Vocês arruinaram meu plano dessa vez, PJ Masks Mas eu voltarei! O Romeu! Ele tá fugindo! Eu vou pegá-lo para vocês O quê? Vai lá, robô! Agora, é melhor arrumarmos esses livros Isso! Assim todos poderão ler as suas histórias favoritas de novo PJ Masks pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos! Viva! Nossos livros voltaram! Podemos ter a hora da história! Vejam, esses livros são da fina flecha Ataque Brigada de Borboletas! Pode pegar! O que estão fazendo? Peguem eles agora! São inúteis como as mariposas! Também não gostam quando a garota lunar é rude com elas Então vou voltar para o raio do meu imã lunar! Vão fazer o que eu mandar suas tolas com asas? Parem! Parem! Se não Ser rude e grosseiro não é bom Está na hora de ser um herói! Faça as borboletas voarem atrás de você, Corujita E, Lagartixo, use suas cores! Entendido, gato! Temos que fazer as borboletas quererem voltar para o zoológico Sendo gentis e dando uma coisa que elas adoram comer Flores? Mas não temos nenhuma! Sem problema! Super velocidade de gato! Não apontem esse dedo para mim Eu vou tentar também! Eu realmente sinto muito por antes, borboletas Mas eu trouxe todas as flores que eu consegui Aqui! Por favor, venham comigo! Isso! Muito bem, borboletas! Obrigado! O quê? O meu imã lunar emperrou? Esperem! Borboletas! Não podem ir com eles! Mariposas! Cadê vocês, mariposas? O que as bobinhas estão esperando? Peguem eles! Essa não! Aguentem firme, Greg e Amaya O incrível Menino Gato vai salvar vocês! Super velocidade de gato! Certeza que o Menino Gato está voltando aqui Para libertar os amigos dele Então fiquem de olhos abertos! Olha! Pegaram o felino móvel do Menino Gato O que será que fizeram com ele? Nós podemos ajudar Eu sei que podemos Mesmo sem os nossos poderes Mas não trancados aqui Me dê seu prendedor de cabelo Para soltar essa barra Vamos desmontar isso! Pessoal! O que estão fazendo? Desparafusando essa barra para sairmos Parem de tentar escapar Sem seus poderes estão mais seguros aqui em cima Mas estamos quase saindo Só falta um parafuso E não precisamos de poderes para fazer isso Não! Esperem! Eu vou pegar os pijamas de vocês de volta Uou! Ah! Menino Gato! Pegue ele, robô coruja! Opa! Menino Gato! Você nos entregou! Fiquem calmos! Vou levar os robôs para longe de vocês! Super pulo do gato! Pelo menos eu ainda tenho isso Ah não! Ele usou a super camuflagem de lagarto Aham! Pensei que tinha perdido isto Tão gentil da sua parte Encontrar bem o que eu preciso, menino gato Agora que estou com a peça que faltava Posso ativar o meu robô gato Então nada vai me impedir Os PJ Masks estão acabados Acabados! Eu preciso fazer alguma coisa Hã? Ai! 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 É! Bom trabalho, menino gato Agora no sol te ajudaremos Pare, ninja noturno! Devolva essa carruagem! Nem pensar! Ela é minha agora! Assim como esses ninja-linos Eles nunca farão o que você diz Ninja-linos! Eu sinto muito, muito mesmo Ah! Não sou líder de vocês Sou alguém que precisa de ajuda Ah! Nhanha! Nos poupe desse papo triste, passarinha Não tenha atenção a ela Eu sou o líder O quê? O que está acontecendo? Vocês são muito pesados Pulem para fora Agora! Do que estão com medo? Vocês são ninjas Vão ficar bem Agora pulem! Essa não! Ele está pedindo para eles pularem Temos que salvá-los! Cheguei você! Pronto! Se está bem agora? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cuidado! Eu estou pilotando! Está bem, está bem, ninja-linos Me desculpem Talvez eu tenha sido um pouquinho, Mandão Venham aqui Venham aqui Eu também amo vocês, ninja-linos Ah! Você é só um grande sentimental Já está bom Vamos embora Ei, isso não foi tão difícil Por sorte, eu me lembrei que o museu tinha esse avião antigo Incrível, não é? Ufa! Você está ótimo! Com certeza vai alcançar o ninja noturno Mas você é a P. Jim Mask, especialista em voo Vamos seguir a sua liderança A minha liderança? Mas... Lá estão eles! Vão usar o grujo agarrador no balão de ar quente Muito bem, Corujita Como voaremos para impedi-los? Ah, bem... É... Diga-nos o que fazer Não podemos deixar o ninja noturno levar mais nada que voa Eu... Ah... Tudo bem, não se preocupe Nós vamos tentar Eeeh! Somos PJ Masks! O quê? Pare! Eu não sei como! Ah! 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 Ufa! Foi a coisa mais engraçada de todas Enfim, não posso ficar Preciso voar! O que aconteceu, Corujita? Você fez muita falta lá em cima Eu sinto muito O ninja noturno e os ninjalinos são tão bons Vocês viram os giros que eles deram? Não são tão bons quanto você E nós não somos nada bons Você tem que nos ajudar Você consegue, Corujita Vá lá Está bem Olhos de coruja! Eles pegaram o modelo de foguete do museu O ninja noturno não pode pegar Então qual é o plano? Ah... Talvez... Poderíamos... Poderíamos? É... Bom... Ah... Não, não ia funcionar Tudo bem Vamos pensar em algo no caminho Menino gato Ao resgate Menino gato Faça alguma coisa Ei! Ei, isso não é justo Na-na-na-na-na Ha! Está na hora de deixar o gato em liberdade Super velocidade de gato Super musculo de lagarto Ei, isso também não é justo Super pulo do gato É assim que se ganha Os meus movimentos foram definitivamente os melhores Não foram Os meus foram muito mais legais Então eu ganhei Eu diria que os meus movimentos de super heroína foram os melhores Então eu ganhei De novo Ninguém se compara a mim Eu sou Corujita, vencedora Lagartixa Menino gato Menino gato Essa não Ela pegou os dois Se eu não tivesse tentado ficar ganhando deles Nós ainda estaríamos juntos Ei! Hora de ser uma heroína O time A ganhou Viram só, Boboim? Minhas mariposas são muito rápidas Entregando meu saque Ei, Garota Lunar Suas mariposas são boas Mas aposto que elas não são fortes o suficiente Para trazer o maior brinquedo de todos Aquele tiranossauro rex gigante O quê? É fácil Basta eu enviá-la juntas para trazerem até mim O quê? Não, suas tolas voadoras Trabalhem juntas Tragam-me o brinquedo de dinossauro Todas vocês Socorro! Eka, água, não! Estou chegando! Lufa! O Romeu sumiu Aqui, cérebro de pássaro Eu estou voando Com meu copiador de poderes Eu copiei os seus poderes Uou! E você não é o único Vocês absorveram os poderes da Corujita também? O quê? Ninguém usa os meus poderes A não ser eu Eu espero que tenha trem de pouso, Romeu Porque você vai barulhão Isso é certo Eu vejo vocês depois, menino gato e lagartixo Uou! Para uma cópia dos seus poderes Ele está fugindo Vamos voar Eu estou bem Eu estou bem Ufa! Voar é o meu poder Eu sei como usá-lo e teria pegado o Romeu Se vocês não estivessem no caminho Apenas usem os seus poderes Mas com poderes duplos O impediremos na metade do tempo É, além disso Voar é tão divertido Nós nunca tínhamos feito isso antes Vou me perseguir ou o quê? Vamos, PJ Masks Vamos encontrar o Romeu Por que eu não vou voando E vocês procuram por terra? Mas daqui de cima podemos ver muito mais longe Além disso, é muito mais divertido É Não estou vendo o Romeu em lugar nenhum Está usando os olhos de coruja? Estou, mas eu chamo de olhos de gato Vocês também têm o meu poder de olhos de coruja? Hum, eu vou tentar Visão de lagarto Olha, achei o Romeu Não Acho que agora sim Não Lá está ele Opa Como se usa os olhos de coruja Para ver as coisas mais de perto? Saia da frente, garota lunária Tenho que salvar o lagartixo Nunca Vem do danado de coruja Lagartixo Lagartixas ofegantes Agora estão encrencados Super pulo do gato O meu balão boa Como se para essa coisa? É com você, menino gato Estou aqui, lagartixo Eu não sou forte o suficiente para puxar Socorro Me ajuda, lagartixo Está bem Eu vou tentar Super músculo de lagarto O meu balão lua Vocês acabaram com ele Não O meu ima lunar Eu acho que o patinete vai ser útil, afinal Pare com isso Esses pestinhas de pijama sempre estragam meus planos Coloquem o meu ima lunar no chão, mariposas Vocês estão deixando o patinete maluco Bem, não vamos vê-la de novo por um bom tempo Agora vamos consertar aquele balão e devolvê-lo Assim todos poderão passear no balão PJ Masks, pela vitória, comemoramos Porque durante a noite o dia só vamos Eu não sei se fiz um bom trabalho remendendo aquele balão Ele parece ótimo, Connor E sei que não foi fácil Igualzinho a voar